Rapaziada, esse vídeo é um vídeo copilado de clipes das nossas lives, então só pra contextualizar tem clipes de Crash e Fortnite também, mas é só um ou dois se eu não me engano, então Eu juntei todos os clipes mais engraçados que a gente fez nas lives e transformei num vídeo pra vocês Se vocês quiserem mais, comentem aí que a gente faz mais vídeos assim, então segue lá na Twitch e fique com o vídeo Fala a AnyWord agora aqui, na live, só pra gente, sei lá Dá ban na Twitch, dá ban na Twitch Dá ban, dá ban, então não fala não, fala não Não fala não Tem outra palavra também Como os caras vão saber o que a gente falou, tem um fiscal em cada live, eu não sei como É um bot, é um bot, se você falar a palavra com M também, você toma ban Qual palavra mo... Qual palavra mo... Manda no chat Não manda não, velho Não, no chat do Discord Não sei qual a palavra é, velho Eu digo, abre o chat sem querer, tá ligado Aí eu ativo o chat com o voice Caralho de bica Mano, mano... Mentira que o JT fez isso, nego Mano, mentira Mano, 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 Vomitar de foice aqui, tá? Você achou de bicas de foice? Toma! Climpa! 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 Que isso de bicas? Que isso? Calma lá, filho! Curtiu meu machado, filho? Bonitão ele, fala aí. Pô, porra! Mano, eu te odeio, parça! Eu te odeio! Isso é muito ataro, mano! Climpa! 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 No porra, eu que abri o brawl e minha internet não quer mais voltar. Tá porra! Caraca que isso de v 말�! Feliz vomitada tá? E aí e aí invasion! Alguém clifou isso. Mano, isso foi muito sincronizado, velho. É a merda. Ai, tomei. Vai tomar um c... Nunca mais joguei bem depois do que ele me... Vê se você me escuta. Não é pecado votar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Vocês têm que soltar. Que isso? Eu meiro. Vai, merda. Vai fora. Imagina levar um pau do seu main sendo usado pelo Dishito. Tá perdoado. Fiz um gimp bom, mas teve clipe. Caraca, isso aí foi boa. Ai. Isso, pode imitar? Tá podendo imitar? Mano, clipe essa porra. Rapaziada, quem... Ô, Megut, você falou zoando que você acha a Shivani bonita. Não. Eu gosto da Shivani, pô. Pode banir aí, mano, já. Já comigo, já. Não banir não, não banir não. Bora que falta só metade pra pegar 25 com essa porra da CS. Próximo comando que o Megutis dá, eu vou banir ele, da live e da sala. Cara, ó, ó o Wally. Igualou no jogo, igualou o jogo, tá? Igualou o jogo, tá? Ó o Mine, o Mine com o cu na mão. Ó lá, do Wally ganhar. O Wally incorporou o canguru, véi. Só pula, ó lá. Dá merda. Ó, o Wally incorporou o seu Jorge nessa, filho. Incorporou o saci. Incorporou o saci. Ó, vou mandar um sig e você leva, tá? É, mas não faz não que você vai ser punido. É, mas o Mine não sabe punir, não. Tá suave. Tá faltando aí, Mine. Tá faltando punishment aí. Ó, o Wally controle de stage, o controle de arma. O Wally... Ai, ai. Dá um sig de machado. Não faz sig, olha. Não faz sig, olha. Se fazer sig, deixa. Deixa! É um monstro. Ele mostra, filho. Respeite, não, pra você ver. Aí, rapaziada, isso aí. Pode sair aí agora, já deu, já. Quero, porque por mais que eu não queira... Tipo, agora eu queria jogar bem, mas eu não joguei, tá ligado? Não tem muito coisa. Opa! Caralho. Fazer humorzinho eu não presto. Só o Vecina mesmo pra fazer humorzinho. Pois é, né, mano? Só o Best Q no SA pra fazer humorzinho. Mano... Esse foi muito sincronizado. Meu Dodge foi muito sincronizado. Alguém clipa. Parabéns, hein? Por favor. Ó o Cadu Eduardo, mandou parabéns. Valeu pelo parabéns. Ah, tá, pode falar. Ah, oxi. Nossa. Aí foi clipado. Estou com duas no comecinho da fase? Eu acho que é básico, mano. É, Urs, você não falou seu nome real, né, Fanta? É safado. Fala aí, mano. Não, é que eu tava me despedindo, eu falei, mano. Meu nome é Fanta, eu fui embora. Eu voltei. Eu não sou o Brawlhalla, eu fui embora. Como é que... Você pode até ser forte. Pô, fala teu nome real aí, Fanta. Live não, velho, tá louco. Eu não gosto do meu nome, mano. É por parte de... De porra. Você viu eu entrando direto no Secret? É, eu vi. Sou ninja do Secret, cara. Caralho, viado. Tem... É o Lebron James. É o CJ! Ah, não. É o CJ! Rapaziada. Ai! É, queria dar uma notícia aqui. Um vídeo importante que eu disse no vídeo de segunda. Tá quase no final já. Falta, tipo, pouca coisa pra ficar pronto. E sai sábado. Sábado, agora, dia 9 aí. Mas quem falou, leque? Quem falou? Foi eu que falei, meu irmão. Ai! Senhor, caralho. Esse bot é tão calmo. Calma. Oh, errei. Mano, eu tô lentaço, velho. Tum. Eeeh! Saúde! Aquela... Parece aquela... De evento de... São Patrícia. Tá pilga! Alguém clipe isso aí. Não, não pode falar do G-Cheeto. Quem que falou? Quem que falou? Não pode, não pode. É tempo de bolachinha e café. Oh, mano. Não pode fazer churrasco no dia dos mortos, não. Quem que falou? Meu filho. Meu filho. Meu filho que é bolacha. Meu filho que é bolacha. Quero não. Meu filho que é leite. Não quero nada. Meu filho quer comer. Nada, não. Meu filho que é leite. Ogrim contra Goku. Opa. Ai, que é mitada. Que é mitada. Ninguém clipe, hein? Quem clipe vai levar banho. Te odeio muito. Você joga sério. Até na minha casa. O cara vem na minha casa me bater. Ah, vai fazer mitada? Não, tá? Pelo amor de Deus, cara. Tô mó quieto aqui, cara. Eu vi se eu tô fazendo mitada ali. Jogando a arminha pra cima. Me dando recovery. Você é sem vergonha, moleque. O Jake ali do plan. Roller, roller. Grosadinho. Hora do taunt aí da rapaziada. Agora, como a live... É, vou printar. Como a live não tem delay, então vou fazer a side segue aí, rapaziada. Pró, brota com o rubi, caputa colando, paguei no meu palo. Dá forja da nuvem, deu like no insta, acabou da pola, não liguei zero sal. Ué, não liguei pra nada, saca essa merrada, ou. Ela pede bala, chupa aqui nem bala, ou. Pró, tá com o rubi, caputa colando, paguei no meu palo. Dá forja da nuvem, deu like no insta. Pró, tá com o rubi, caputa colando, paguei no meu palo.